Olá, essas são as previsões feitas pra você, pra você que é do signo de escorpião pra esse mês de julho de 2024. Eu vou embaralhar as cartas pra poder me conectar essa energia, pra trazer a previsão pra você. Então eu quero que você se concentre aí, se conecte aqui comigo, pensa no que você quer que o tarot te responda pra que essa energia chegue até mim. Eu posso embaralhar e trazer as respostas que você precisa. Então vamos lá. Eu peço agora ao tarot quântico pra que eu me conecte às previsões pro signo de escorpião. E eu me conecto então ao meu eu superior, pedindo que ele se conecte ao eu superior de todas as pessoas do signo de escorpião que estão assistindo esse vídeo. Pra que eu possa saber não só como vai ser a energia, mas pra que eu possa entender como vai ser este mês de julho, sabendo exatamente quais os caminhos a seguir e trazendo as respostas necessárias. Então vamos lá. Agora é o momento de você se conectar comigo. Estou aqui jogando energia, quero sentir o baralho antes de eu cortar. Pronto. Então eu vou cortar o tarot e vou trazer pra vocês respostas, tá? Vou ver também amor, profissão, vou ver tudo que você precisa saber pra esse mês, tá? Então assiste até o final que você vai ter a resposta que você queria. Então vamos lá. Signo de escorpião neste mês. Olha, olha que interessante, olha só. Eu sei que esse mês você começa talvez até com uma viagem, né? Você programou uma viagem? Existe movimento, existe mudança, existe novas oportunidades, novos caminhos, essa coisa da viagem. A primeira carta que aparece pra você é a carta do carro, né? Então esse movimento, é algo novo acontecendo, você se abrindo pro novo na sua vida. Inclusive eu senti aqui. Então você vai seguir, vai fazer um curso diferente, vai seguir um caminho diferente no seu profissional. Tem alguma coisa nesse âmbito profissional financeiro que tem a ver com o novo, que vai trazer inclusive mais prosperidade. Não perde aí que eu vou embaralhar o outro tarô pra pegar essa energia do seu profissional, tá? Então vamos lá. Inclusive agora, se você tem uma questão, uma pergunta do profissional é agora, tá? Então coloca aqui no comentário sua pergunta. Deixa eu embaralhar pra trazer essa resposta. Deixa eu ver aqui. Escorpião pra julho. Eu quero primeiro saber o profissional. Olha, tem a mesma carta que saiu aqui na sua mandala, que é a carta do louco, tá? Olha só que interessante. Esse caminho, né? Essa abertura, essa vontade de fazer coisas novas que você tem neste mês, elas vão de frente com coisas que existem dentro de você. Com seus medos, com as suas inseguranças, com as suas incertezas, com seus questionamentos. Sabe aquele negócio que você tá acostumado com o que você tá fazendo sempre? Você tem um receio, né? De começar algo novo, de investir numa nova situação, de investir num novo trabalho. Às vezes até num novo relacionamento, né? Existem aí muitas informações do seu passado, das suas experiências que te seguram nesse processo. Que inclusive é o que aparece na carta da lua, né? Que você fica meio preso, não tem coragem de dar esse movimento porque você tem essa conexão. Com esses medos, esses processos. Então, a primeira dica que eu vou te dar, porque tarô quântico é um tarô pra dar a dica pra você mudar aquilo que não é legal, tá? Então, vai se acostumando a ser a sua primeira vez, porque é assim que funciona a leitura do tarô. É assim, do tarô quântico, né? Então, vamos lá. Quando a carta da lua sai, né? Ela fala sobre esse processo que eu te falei. Então, neste mês, é um mês muito importante pra você parar pra pensar conscientemente, hein? Sem disparar emoções. E todos esses seus medos. Medos de crescer, sabe? Medo de mudança. Medo de prosperar. Medo de seguir por novos caminhos. Medo, né? De ser uma pessoa mais livre, sabe? Mais próspera. Então, pega isso daí, essa informação. Traz ela pra você. Porque você tem que fazer um processo de limpeza e liberação. Isso aí gera em você emoções. Eu vou te dar duas coisas que você pode fazer. A primeira é uma meditação guiada que tem aqui aberta no meu canal do YouTube. Você pode fazer sempre na playlist de meditações guiadas. Que é uma meditação que fala de limpeza e proteção. Essa energia, essa meditação, ela faz uma limpeza maravilhosa. Inclusive, é uma das que mais foram vistas no canal. Então, faz essa meditação. Faz quantas vezes você quiser. Que ela vai te ajudar a limpar muito essa energia. Depois, faz uma outra meditação. Que é a meditação de cura emocional. Equilíbrio emocional. Porque precisa trabalhar o seu emocional. É isso que você precisa. Porque você precisa se libertar desse processo. Dessas cargas pra você conseguir se mexer. Senão você fica preso nessa estrutura do louco. Que também apareceu na sua previsão. Não só no trabalho, não. Mas apareceu na previsão. Então, existe a vontade. Existe essa motivação. Essa vontade da tua alma. E aí, você não tem muita coragem de fazer esse movimento. Fica preso. Por isso que eu tô falando isso pra você. E a segunda forma é lógico. Trabalhar isso daí. Mesa cristalina metatrônica. Se libertando de todos os medos e entraves. Que não deixam você crescer. Prosperar. Se desenvolver. Ser uma pessoa que tem uma outra vida. Uma vida maior. Uma vida melhor. Uma vida mais próspera. Essa é a programação da mesa, tá? Você pode fazer isso daí. Que aí não tem pra ninguém, né? A mesa, ela literalmente limpa tudo isso. Isso é importantíssimo. E por que eu tô falando isso? Porque você tem essa carta do louco saindo no profissional. Então, você sente a força da sua alma. Você sente o desejo. Você sente que é um momento. E aí, você fica meio que indeciso. Você fica nesse processo. Mas será que eu vou? Não vou? Até pra você, que é de signo de escorpião. Você vai entender o que vai acontecer. Você já passou por isso várias vezes. Naquele período que a gente acaba se fechando. Você se fecha na sua ostra, né? Se fecha aqui, ó. O seu casulo. Pra ficar lidando com isso. Ai, para. Não faz isso agora não, sabe? Pensa, interioriza, observa. E depois já vai lá e limpa e libera. Não fica fechado, não. E não tenha medos, tá? O tarô, ele tá falando que você não precisa ter medo. Que você precisa se libertar dos medos. Justamente pra que você possa crescer, prosperar e ter uma nova vida. Um novo caminho, tá? Isso é fundamental. Eu vou tirar uma carta pra área amorosa. Que é a carta do sol. Eu vou falar duas coisas diferentes. Primeiro, eu vou falar pra você, tá? Você, que é do signo de escorpião. E que está até hoje sozinho. Sozinho ou sozinho. Aqui, né? Aqui tá uma charada. Você vai sentir vontade. Sentir que você tá preparado, preparada. Pra conhecer outras pessoas. Pra ter um novo relacionamento. E aí, essa energia da lua. É que você se conecta às experiências do passado que não deram certo. E aí você fica meio inseguro. Inseguro. E você acha que de repente. Ai, por que que eu vou ter uma nova relação? Não vai dar certo. Eu não conheço a pessoa certa. Ah, depois eu fico um tempo amarrada. Essa pessoa atrapalha a minha vida. E aí ela vai embora. Aí, olha. Se desapega de todas essas impressões. Esses pensamentos. A carta do sol fala. Que se você conseguir se libertar. Dessa inatividade. Dessa inação. Desse bloqueio. Você vai encontrar a pessoa certa pra você. O sol promete o encontro da pessoa certa. Da pessoa que vai fazer você feliz. Que vai assumir o relacionamento verdadeiro. Sério. Que vocês vão fazer parte da vida um do outro. A pessoa vai estar com você. Isso é muito importante. Tá? Então, essa é a dica pra você. Tá na hora de você trabalhar. O que não te deixa encontrar essa pessoa. Porque se ela saiu agora. Esse mês. Essa pessoa já tá na sua frequência. Essa pessoa já tá na sua energia. O que aconteceu é que você não deixou ela chegar. Então, limpa o que não deixa ela chegar. Pra ela chegar até você. Ela vai chegar. E depois você vai vir e vai contar aqui pra mim. Tá? Eu sei disso. E lógico. É um momento pra você se observar. É um momento pra você se trabalhar. E se você fizer o que eu te falei aqui. No final desse mês. Você vai ser uma outra pessoa. Mais disposto. Cheio de energia. Vitalidade. Fluindo. Se movimentando. As coisas começando a acontecer. Que eu sei que é o que você quer. Não é? Então, segue a risco que eu te falei aqui. Que vai dar muito certo. Inclusive. Todos os meses. Eu faço as previsões. Pra todos os signos. Né? Então, acompanha. Se você não acompanha. Se inscreve no canal. E acompanha. Porque daí você vai vendo. Todas as dicas que eu vou dando. Pra você conseguir atingir. Todos os seus processos. De realização e felicidade. E se você conhece o seu signo do ascendente. O seu signo, né? Lunar. Assiste também essas previsões. Que vão te ajudar bastante nesse processo. Fique com toda a luz do universo. Gratidão e namastê.